Atenção senhores passageiros, ao desembarcar, dirijam-se ao portão de salida. Atenção senhores passageiros, a la hora que desembarcar, dirijam-se a la puerta de salida. Atenção passengers, quando desembarcar, vá para a porta de salida. Atenção senhores passageiros, a la hora que desembarcar, dirijam-se ao portão de salida. Atenção senhores passageiros, nos informamos que está completamente prohibida a entrada e permanência de as plataformas de terminal terrestre. Atenção senhores passageiros, nos informamos que está completamente prohibida a entrada e permanência de as plataformas de terminal terrestre. Access only with clearance Vamos lá. 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 Se você quiser informar o driver sobre qualquer emergência ou especial. Just pull the bell cord above the window or press the button overhead your seat or in front of priority seats. This button is identified by the letter B and is also shown in braille. Both the cord and button will signal the driver about a request of stop, warning or need for support. This system is also available in the bus toilet. In case of any emergency, there are three emergency exits located respectively in the access door, windows and ceiling. In the access door, locate the switch and push the door, which will open within eight seconds at the most. In the windows, locate the emergency windows through the identification stickers or through the illuminated points below the overhead luggage rack or even through the color of curtains. If panes are fixed, remove the seal, use the hammer provided and strike the window to break the pane. If windows are of the sliding type, remove the seal, pull the two levers and push the windows with your hands. In the ceiling, there are two emergency exits. At the rear, open fully the hatch, remove the seal and pull the lever, pushing the hatch up. At the front, remove the seal and pull the rope in order to break the pane. The fire extinguisher is located near the driver's seat. If necessary, remove it, hold it vertically, break the seal and aim the nozzle at the base of the fire. Marco Polo is very happy to have you on board today and offer you comfort and safety. We thank you for your attention and wish you a pleasant trip. Marco Polo G8, la nueva generación de autobuses. Diseñada para abrir caminos de negocios y llevar a las personas a sus destinos. Marco Polo G8, la nueva generación de autobuses. Ofreciendo rendimiento con competitividad para quienes invierten. Y seguridad con comodidad para quien viaja. Marco Polo G8, el Marco Polo G8 ofrece atributos superiores y llega para reescribir la historia del transporte por carretera. Marco Polo G8, la nueva generación de autobuses. Definitivamente, el mundo a través de nuestras ventanas es mucho más hermoso. Marco Polo G8, la nueva generación de autobuses. Le lleva al futuro. Marco Polo G8. Marco Polo G8, la nueva generación de autobuses. Projetada para abrir caminos de negocios y llevar personas a sus destinos. Ofereciendo performance con competitividad para quien investe. Y seguridad con conforto para quien viaja. O Marco Polo G8 entrega atributos superiores. Y llega para reescribirse a historia del transporte rodoviario. Los extremeos de autobuses. Yo, como lo que más te struck un cooperation que ella les da conoce. Sin embargo, el mundo a través de nuestras ventanas es mucho más hermoso. Lock sus treasures. El Marco Polo G8. Marcopole. La nueva generación de autobuses. Leve a mi까za lo de la nueva generación. El marca del tiempo tenga limitada. Marco Polo G8 A nova geração de busses Designed para abrir o caminho de negócios e levar as pessoas a seus destinos Offering performance com competitividade para aqueles que investam E segurança com conforto para aqueles que viajam O Marco Polo G8 entrega atributos mais altos E chegou a reivindicar a história de transporte de busses O mundo visto em nossas escolas É definitivamente muito mais bonito Vamos lá, dirija a coleção Marco Polo G8 Taking you to the future Olá, é um prazer ter você Tchau, tchau 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 Prepare-se para virar a direita Vire a direita Tchau, tchau 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 Siga em frente Siga em frente Tchau 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 O que é isso? 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 O que é isso?